Pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês e vamos ver o que está trazendo aqui uma especificação desse processador, tá? Pessoal, esse daí é um processador da AMD Phenom 2 X2 555, tá? Ele é um processador de 3,2 GHz com 6 Mega L3 Box, tá? A marca AMD, a família do produto é Phenom, o nome do produto é Phenom 2 X2 555, tá bom? Com o código do produto HDX 555 WFGM Box, com categoria de processadores, tá bom? Bom, ele é um processador, tá? Da linha AMD com soquete AM3 com 45 NM, tá bom? AMD 3,2 GHz e o sistema de 64 Bits, tá? Família do processador AMD Phenom 2 X2, tá? Com soquete do processador AM3 com litografia do processador de 45 NM e o cache L1 0,128 Mega, tá? Lembrando, pessoal, que ele é um processador que salva, né? Salva aí muitas placas, né? Em último caso, tem sido aí o canal aí de muitos aí processadores, tá bom? Desse encapsulamento AM3, essa tecnologia de 45 NM, tá? Um ótimo processador, tá? Lembrando que ele só não opera 64 Bits, estamos como também 32 Bits, tá? O processador AM3 Phenom X2 555, que tem seus 940 PINOS, tá bom? Com a velocidade de 3.2 GHz, ele tem um Core Speed de 3.200 MHz, tá? 3.200 MHz, tá? Virtualização ele tem, ele tem virtualização, L2 de cache SISI Kbyte 128, L1 Cache Conte 2, L2 Cache SISI Kbyte 512, L2 Cache Conte 2, L3 Cache SISI Kbyte 6144, tá bom? CMOS de 45 NM e o soquete AM3, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, esse daí é um processador da linha MD, espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima!